Fernando Clave na mesa Sou fã do Rafa Moreira, Fernando Clave na mesa Botaram fogo na lenha, mano Z3 Senta na bank, line limpando o nariz Liga na quarta quem toma na cué Do lado de fora as mina persegue Ligo pro mano pedindo de sete Você tem corte, sonho com a route Seu carro novo corre em macerate Fogo na blunt da minha cidade Não me contento só com uma bugada 7777, conto piada mascando chiclete Cheio de nudes no B7chat Time na foda pagando boquete Sou fã do Rafa Moreira, mano Fernando Clave na mesa Tiro de glock na cara dos fake Façam meu som porque hoje tô tchei Estou de rolê, fazendo rolê Mistura bem louca, não quero depressa Se liga no trap que o chão vai tremer Faço uma hit pra poder crescer Sou fã do Rafa Moreira, mano Fernando Clave na mesa Sou fã do Rafa Moreira, mano Fernando Clave na mesa Botaram fogo na lenha Mano Z3, senta na benga Botaram fogo na lenha Mano Z3, senta na benga E por favor, afim barrenka Comparatória Bolivar 放�� still biraz A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma